Vídeo games e informática pelo menor preço? Cara, dá uma olhadinha na nova era games da Santa Efigênia. Compre o seu PC Gamer na busca informática. Eles foram feitos pra você. Mano, compre uma skin foda para o seu console na Pop Art Skins. E aí galera ligada no canal, beleza? Moleque, quanto tempo sem postar vídeos, hein? Acho que foi quase um mês. Só que dessa vez, vamos com tudo. Lembrando que agora tem dois projetos novos, dois canais novos. Um deles é o canal da Minha Filha, onde eu vou participar. Vai estar na descrição o link para você se inscrever se quiser ajudar. E o outro é Senhor e Senhora Reviews. Também está na descrição. Eu conto muito com a sua ajuda. Hoje voltaremos com uma série de Bugs, que é uma série que vocês gostam pra caramba e eu nem posto vídeos dela há muito tempo. Então, se você gosta, deixa aquele like monstruoso no início do vídeo, ainda mais agora que a gente ficou um tempo sem postar. Então, peço a sua ajuda. Like aí e sem mais, bora lá. Começando com o Bug, que deixa o nosso querido Kratons com o incrível poder da invencibilidade. Ou mais ou menos isso. NÃO! NÃO! E o Bug, que deixou o nosso querido Fantasma de Esparta parecendo que estava em cima do boi bandido. Não souro até agora. Vai lá o Carlinho Ventura. Olha só. É o bandido. É do Mestogé. Ele quer parar no boi. É o bandido. Ele é só. E o Kraton sendo trollado pelo mísero diamante. E ao vivo. Agora vamos com o combo de vários bugs doidos. Tão doidos que eu nem sei o que falar sobre eles. Olhem só. Tão doidos que eu nem sei o que falar sobre eles. Tão doidos que eu não sei o que falar sobre eles. Tão doido que eu não sei o que falar sobre eles. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.